Maurício, eu queria que você fizesse uma análise da campanha do Botafogo no primeiro turno do campeonato. Eu acho que o Botafogo demonstrou a sua força, né? Eu acho que o treinador conseguiu, o Oswaldo conseguiu unir o grupo, mostrar que o Botafogo tem um grupo competente para buscar essa competição que é o campeonato carioca. Expectativa para o retorno? Fantástica, já entra mais tranquilo, sabe que já está nas finais. Eu acho que é só dar continuidade, arrumou uma maneira, uma forma de jogar. E é só manter isso aí, agregar um ou outro jogador para dar tudo certo. Fogão, estamos aí, segundo turno juntos.